Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu aumentar o som aqui. Eu comecei aqui, gente, a fazer o devocional, mas não vai dar tempo. Quando eu voltar, eu faço. E eu tô acabando de tomar café aqui. Vai um abacaxizinho aí. Setembro, né, meu aniversário, agora dia 22. E eu me dei de presente uma micropigmentação na sobrancelha. Eu já fiz há dois anos atrás. Depois fui deixando, deixando, e agora resolvi fazer de presente de aniversário. Não vou receber ninguém esse ano aqui, né, por causa da pandemia, mas eu quero passar meu aniversário de sobrancelha nova. E aí eu vou levar vocês comigo. Eu não sei se vai poder gravar lá. Eu acho que não vai ter problema. Mas aí eu não sei, tá? Então, eu vou acabar de arrumar aqui, escovar meus dentes e parte. Agora são 20 para as 8 e eu tenho que estar lá 8h20. Não é muito longe daqui de casa, não. Mas quando eu estiver saindo, a gente conversa mais, tá bom? Deixa eu ir lá, senão eu vou me atrasar. Tá bom? Eu vou esperar se focar, que aí eu vou querer que você fique com o seu queixinho mais levantado. Eu só acabei de fazer a micro. Olha que linda, gente. Eu tava com saudade dessa sobrancelha definida. Agora eu vou ao mercado. Vou levar vocês comigo. Se tiver pouca gente, eu gravo. Vocês sabem que eu tenho vergonha, né? Deixa eu ir lá. Eu tô nas americanas aqui agora. Vou comprar cápsula de café. Eu sempre me perco aqui. Só tem essa aqui expressa intenso. Vou levar essa barrinha também de cereal. Tem o mercado aqui do lado das americanas. Aí eu vim aqui e vou ver se eu acho peixe. Mas agora eu vou comprar aqui guardanapo. Nem casa tá sem. Eu vou levar uma água de coco. Eu gosto da água natural, mas... É... Eu tô longe do lugar que vende a água natural. Não sei qual que eu vou levar. Eu vou levar essa aqui, ó. Puro coco. Eu tô longe também do lugar que vende a granel. Aí eu vou comprar esses chips aqui, ó. De grão de bico. Eu bontei em casa. Aqui é uma seção só de... Produtos naturais. Pessoal, cheguei. As compras estão aqui no chão pra higienizar tudo, né? Só que eu vou tomar um banho primeiro, gente. Tirar essa roupa. E eu não vou fazer almoço. Eu ia fazer almoço, mas eu já comprei marmitex. Porque são quase meio dia. Aí eu comprei marmitex. Já volto. Pessoal, já tomei meu banho. Vou tomar outro remédio agora, porque voltou a doer. Minha cabeça. Eu comprei lá na rua, gente. Comprei um remédio lá na rua e tomei lá na loja. Que eu fui pagar. Agora já voltou a doer de novo. Eu vou tomar outro Dorflex. Gente, eu detesto sentir dor. E aqui, ó. Eu já vou lavar minha roupa de uma vez. Ó. Aproveitar que eu tô com sol. Lavo tudo. A roupa... A roupa íntima também lavo tudo. Eu já coloquei de molho aqui. E eu vou passar agora aqui um sabão de coco nesse lugar que tá com um corretivo. Aí depois do almoço eu lavo. Vou lavar essa loucinha do almoço. Pessoal, isso aqui eu comprei lá nas americanas. Aí, gente. Eu lavo tudo, tá? Eu lavo... É isso aqui, ó. Quando você lava embalagem de papel... Sim, gente. Porque eu tô pegando aqui, ó. Na hora de abrir e tudo. Pra colocar as cápsulas lá. Então, eu lavo tudo, ó. As barrinhas cereais também. Eu lavo caixinha de papel. E eu vou tirar daqui de dentro, né? Pra guardar separado fora da caixinha. Então, eu lavo tudo. Isso aqui tava no preço bom. É aquele que a gente dilui. E... E aí vem embalagem. Com três litros. São três litros. É... Eu acho que foi vinte e um. E, gente... Esse café aqui. Eu acho que não vai vender... Não tá vendendo mais. São as últimas cápsulas lá nas americanas. Lá tinha um preço tão bom. Eu só encontrei esse. Só tinha esse por... Dezenove... Vinte reais. Nove, noventa e nove. E no mercado que eu fui, gente, tava vinte e oito as cápsulas. Então, muito caro. E eu vou olhar em outro mercado. Porque trinta reais, dez cápsulas de café. Eu acho muito caro. Mas... Deixa eu higienizar tudo aqui, gente. Agora. Que depois eu vou higienizar do mercado. E tem peixe ali. Não pode ficar muito tempo fora da geladeira, não. Aí eu faço assim. Eu formo um pano. E vou colocando tudo aqui. Só eu tava lavando aqui. Aí eu... Eu até ri sozinha. Porque eu falei assim, gente... As pessoas de casa vão falar assim... Nossa, que exagero. Lava até a caixa de papel. Ô, gente... Mas eu prefiro errar, assim, por excesso de limpeza. Do que não limpar e ficar com isso na cabeça. Por exemplo, eu lavo as cápsulas. Ela tá dentro da caixa. Teoricamente, não precisaria, gente. Mas eu não consigo colocar uma cápsula dessa dentro da cafeteira sem estar lavada. Entendeu? Eu não consigo. E eu guardei a notinha aqui pra mostrar pra vocês. A das americanas... Ficou bem carinho essas compras, gente. As americanas... Não sei se vai focar. Será que vai focar? Aqui, ó. 80... Ai, gente, eu tô sem lente. 83, né? E do mercado, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora... Ficou em 116. Opa. 116. É isso, gente. E eu gosto sempre que essa barra de cereal, que ela é bem carinha. Mas eu sempre gosto de ter na bolsa uma barra de cereal ou uma castanha. Eu não tinha nada disso hoje pra sair, pra levar. E eu fiquei com fome, gente. Porque eu tomei café às 7h30 da manhã. E eu cheguei agora... É meio-dia que eu cheguei. Então, eu tava com fome. E eu não tinha nada pra comer. Então, eu sempre gosto de ter uma barra de cereal na bolsa. Eu quase não tô saindo, mas quando eu saio, eu gosto de ter alguma coisa. As vasilhinhas são lindas. E eu tô comprando. Toda vez que eu vou lá no centro, uma vez por mês, praticamente, pra receber. Aí, eu vou lá nas americanas e compro. Agora, eu vou lavar, higienizar as coisas do mercado. Quase que eu joguei meu anel no lixo, gente. Eu tirei lá pra segurar a sacola. Tava pesado. E coloquei dentro da sacola. Quase que vai pro lixo. Aí, gente, eu comprei o modanato, que eu tava precisando. Ah, esqueci de comprar o guadanapo decorado lá nas americanas. Meu almoço também acabou de chegar. E aí, eu lavo tudo, gente. Lavo tudo. Eu já mostrei no vlog aqui, né? Eu lavo essa embalagem de isopor com água e sabão. Aqui, ó. Já lavei tudo aqui. E agora, eu vou colocar o que é da geladeira, da geladeira, no freezer, no freezer. E vou almoçar, gente, porque eu estou com fominha. Deixa eu mostrar o almoço pra vocês. Gente, veio uma saladinha de couve. O tomate tem que vir fracionado, assim, agora, né? As saladas, porque elas não podem ficar expostas no restaurante self-service. E, gente, vou mostrar pra vocês. O wind marmitex é que vem muito carboidrato. Aí, tem bife, banana frita. Tá vendo? Tem macarrão. Tem farofa. Então, vem muito carboidrato junto. Mas aí, você escolhe, né? Ou come um só, ou coloca um pouquinho de cada um. Pra você não comer muito carboidrato, né? Então, é isso, gente. Deixa eu almoçar. Porque era pra eu ter comido alguma coisa dez e meia. E são meio-dia e meia. Então, eu vou comer aqui agora, porque eu estou com apetite. Quero almoçar comigo? Pessoal, boa tarde. Ó, a minha roupa aqui no varal já tá seca. Seca. Já posso recolher. Aqui tá o meu devocional. Agora, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer de manhã, gente. Porque a gente passa o dia todo, né? Refletindo sobre a palavra e tudo. Mas, hoje não deu pra fazer cedinho, né? Que eu saí. E aí, eu vou... Vou fazer agora. Gente, agora sabe quantas horas são? Cinco horas. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Cinco e dez. Gente, eu tomei os dois Dorflex, né? Pra dor de cabeça. E almocei, né? Só de almoçar já dá lombeira. Mais dois Dorflex. Gente, eu apaguei. Eu acordei. Eram quatro e meia, quatro e quarenta, eu acho. Eu apaguei depois do almoço. Fui arrebatada. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês uma... A cama. A cama posta dessa semana. É... Que ficou bem divertida. Vamos ali no quarto, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, temos aqui agora, na sala, um cantinho das plantas. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem como que eu fiz esse... Esse cantinho das plantas. Olha aqui minha cama, gente, da semana. Cama divertida, que é da Mulher Maravilha. Ai, gente, eu lembrei que eu tinha essas fronhas aqui. E falei assim, ah, eu vou fazer uma cama divertida e fiz da Mulher Maravilha. É isso, gente. Agora, eu vou lhe fazer o devocional. E depois eu vou temperar a carne que eu comprei, coloquei na geladeira, né? A que eu comprei hoje, lá no mercado. Aí eu vou deixar tudo temperadinho e vou mostrar pra vocês. Mas antes eu vou lá fazer o devocional. Vou conversar com Deus. Quase seis horas, já está escurecendo, o dia tá indo embora. E aqui, gente, eu já acabei de fazer o devocional. Eu vou guardar a Bíblia. E eu já coloquei lá nos stories, gente, no meu Instagram, o versículo que eu estudei hoje. Tá? Me acompanha lá no meu Instagram. Passa lá pra vocês conhecerem o meu cantinho. É Dida Oliveira 10. Aí, todo dia, o versículo que eu escolho pra estudar na Bíblia, né? Que mais chamou a minha atenção. Aí eu coloco lá nos stories. Aí, isso aqui eu vou guardar. E aqui, gente, eu vou continuar depois. Porque aqui eu vou acabar de organizar a minha semana. Porque apareceram compromissos aí durante a semana. Então, eu tenho que colocar, organizar aqui tudo. Meu caderninho de organização mudou. Mas, no próximo vlog, eu acho que eu vou gravar amanhã. Aí, eu vou falar pra vocês o que aconteceu com o meu outro caderninho de organização. Deixa eu guardar isso aqui. E ir lá pra cozinha, pra temperar a carne. Olha que bonito o pôr do sol pela cortina. Linda, né? Eu amo o pôr do sol, gente. Pôr do sol e nascer do sol. Me encanta. Eu acho que é um presente de Deus, né? Quando a gente finaliza mais um dia. E quando de manhãzinha, a gente, Deus nos dá mais um dia de vida. Eu acho lindo. Pessoal, aqui agora eu vou temperar o frango sobre coxa. Aí, eu vou colocar limão. Quando não tem limão, eu coloco vinagre. Churro líquido, mostarda. Eu amo temperar frango com mostarda. E o temperinho caseiro. Pessoal, desculpa a sombra aqui. Mas, é porque tá de noite, tá? Pessoal, eu já temperei aqui a sobre coxa. E eu usei também, esqueci de falar pra vocês. É, colorau e açafrão, tá? E eu vou levar o freezer agora, gente, nessa bandeja. Pros pedaços. Gente, desculpa que a TV tá alta. Eu vou levar, assim, pra congelar separado. Porque se eu colocar tudo junto aqui nessa vasilha, essa vasilha é da Topoe, pra colocar frango. Se eu colocar tudo aqui, um em cima da outra, assim, de onde que tá, vai ficar agarrada. Não vai dar pra congelar, pra tirar uma só, quando eu for usar, né? Então, eu vou congelar separado. Aí, depois que tiver tudo congeladinho, aí sim, eu guardo aqui. Porque elas vão ficar soltas. Então, eu vou levar pro freezer agora. Pessoal, eu já coloquei aqui no freezer, pra congelar. Depois que tiver durinho, eu guardo naquela vasilhinha rosa. E aqui, gente, estão os outros potinhos, tá vendo? Que, igual aqueles que eu comprei hoje, eu gosto deles. Eu acho que fica tudo organizadinho. Eu ponho tudo na etiqueta, pra saber o que tem, o que dia que eu congelei. Esses três aqui eu não coloquei, porque eu sei que é feijão. Pessoal, agora eu vou fazer a mesma coisa com a tilápia, que eu comprei. E depois eu vou colocar nesse azulzinho. Eu acho muito bonitinho essas azulinhas, ó. Aqui tem peixe, e nessa rosa tá escrito aqui tem frango. E só que o peixe, gente, eu tempero só com sal, pimenta do reino e limão. E quando eu congelo a carne temperada, gente, alguma coisa congelada, eu nunca coloco muito sal. Porque o sal congelado, ele ativa as propriedades dele. Então, a gente acha que tá bom, e depois, quando a gente vai fazer, fica salgado. Então, quando for congelar, a gente coloca sempre menos sal, tá? E aí, quando você descongelar e for fazer, aí você coloca menos, mais sal, se precisar. Fica a dica aí, gente. Agora eu vou temperar aqui. Vou congelar também, separadinho, e depois colocar aqui dentro. Se não couber, eu coloco em outra vasilha de plástico, mas eu acho que vai caber, sim. Ó, o peixe já tá temperadinho. Aí eu coloquei nesse tabuleiro aqui, e eu vou colocar nessa tampa aqui. Porque não coube tudo aqui, né? Porque tem que dar um espaço, opa, um espaço entre eles. Então, eu vou colocar, congelar agora também. Individualmente. Coloquei aqui em cima, gente, do jeito que deu, improvisei aqui. E aí, vai congelar tudo separadinho. Pessoal, hoje não vai dar pra mostrar eu passando pras forminhas. Mas eu vou combinar com vocês o seguinte, talvez eu passe só amanhã pra aquela forminha, pra congelar. Aí, eu mostro, no próximo vlog, eu mostro pra vocês como que ficou, tá? O frango e o peixe na vasilha. Eu prometo pra vocês que eu vou mostrar, tá? Se inscrevam aqui no canal, pra vocês verem aí como que eu vou fazer essa arrumação do peixe e do frango congelado, tá bom? Agora é arrumar essa baguncinha aqui na pia, né, gente? Lava a louça. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês aqui agora, os cuidados que tem que ter com a sobrancelha. Eu esqueci de falar mais cedo. É pra lavar o rosto com shampoo de onça, esse amarelinho, tá? E passar três vezes ao dia essa pomada. E não pode usar, eu que uso cronos, né, não é pra usar creme hidratante nenhum no rosto durante uma semana. Aí, depois já pode começar a usar. Então, esses aqui são os cuidados, gente. Não pode deixar de passar a pomada, porque é pra cicatrizar, né? É, gente, a micropigmentação, ela é uma tatuagem, né? É com agulha em tudo. Então, precisa usar a pomada pra cicatrizar. Pessoal, de sobrancelha nova, meu presente de aniversário já está aqui no meu rosto. E, pessoal, agora eu não vou fazer mais nada de interessante. Eu vou preencher aqui no caderno de organização. E depois eu vou tomar um banho, vou fazer um lanche, ver novela e acabou. Não tem mais nada de interessante. Então, eu vou terminar o vlog por aqui. E eu quero agradecer a companhia de vocês, né? Vocês foram comigo na clínica, vocês foram comigo ao mercado. E vocês lavaram o roubo comigo, vocês fizeram companhia, né? Pra mim aí durante esse dia. E eu agradeço, tá? A amizade de vocês e a companhia. Eu sempre digo, vocês me fazem companhia aqui no Instagram, tá? E se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha. Compartilhe nas suas redes sociais pra mais pessoas conhecerem o cantinho Cândido Oliveira. E se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. E me fala aí depois o que vocês acharam da sobrancelha nova. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, aí eu mostro como que eu guardei as carninhas já temperadinhas e congeladas. Combinado? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.